Foi por volta das 9 horas e 30 minutos da manhã deste sábado que o corpo de bombeiros foi acionado para se deslocar até a rua Amélia Bianchi, na Vila Paulista, em Toledo, para atender um incêndio em residência. Chegando no local, os militares se depararam com chamas no fundo de uma residência onde havia uma pequena estrutura de madeira que funcionava como uma lavanderia de uma casa. Segundo as informações da proprietária, nossa equipe de reportagem, as causas desse incêndio podem ter sido um curto circuito na instalação elétrica. Os bombeiros rapidamente controlaram as chamas. Portal Nova Santa Rosa, há 6 anos com você, sempre ligado. Tchau. 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 Tchau.